Oi pessoal, vamos conversar hoje sobre a pensão por morte e os problemas que estão acontecendo. Quem tem direito a pensão por morte? Olhem, a pensão por morte é um dos benefícios mais importantes do INSS. Por quê? Porque não é um benefício que a gente pode chamar de benefício voluntário, entendem? Não é um benefício que você diz quando vai receber. Não é bem assim. A pensão por morte é devida para os dependentes do segurado que vem a falecer. E quem são dependentes econômicos? Veja bem. Dependente econômico de verdade é marido ou mulher e os filhos menores de 21 anos ou inválidos. Pai e mãe podem ser dependentes, mas tem que provar dependência econômica. Irmão menor de 21 anos ou inválido também pode ser dependente, mas se provar dependência econômica. Dependente mesmo de verdade, presumido, é marido ou mulher e os filhos menores de 21 anos ou inválidos. E ó, atenção, hein? Marido tem direito a pensão, sim, senhor. Se a mulher está trabalhando, contribui para o INSS e vier a falecer, o marido tem direito a pensão, sim, senhor. Porque desde 1988, o marido e a mulher têm o mesmo direito, tanto no mercado de trabalho quanto na pensão por morte se um dos dois vier a falecer. Porque o INSS reclama hoje sobre o valor das pensões. Na realidade, houve uma pequena sacanagenzinha em 1995, quando a pensão por morte foi colocada a 100% em qualquer hipótese para equiparar com a pensão por morte decorrente de acidente do trabalho. Então, para sacanear com o seguro acidente do trabalho, eles equipararam tudo. Daí para frente, começou a ficar pesado, claro. Evidentemente, não teria acabimento uma pensão por morte pagar 100%. Afinal de contas, um daqueles que faz parte da família morreu. Então, há uma boca a menos para comer. Agora, só chegou a 100% para equiparar ao benefício acidentário. Aí, a partir daí, o INSS começa a reclamar. Reclama daqui, reclama de lá, que o rombo é grande, que isso ou aquilo. Vamos pensar sério, pessoal. Pensão por morte é um benefício que acontece pela mais absoluta necessidade. E aí, me vem esses palhaços da tecnocracia planaltina dizer que as jovens viúvas é que estão arrombando o sistema previdenciário. O que são as jovens viúvas? Pois, olha, e o pior de tudo é essa brincadeira. Quando vieram me dizer, porque as jovens viúvas apresentaram o valor da perda. Dava, a perda enorme, as jovens viúvas, isso e aquilo. E aí, eu perguntei, num evento que estávamos, a um tecnocrata desses do Planalto. Afinal, o que são jovens viúvas? Conceitua para mim as jovens viúvas? Ele disse, jovens viúvas são aquelas que têm mais de 10 anos de diferença em relação ao marido falecido. Eu falei, para com isso, meu amigo. Lá na minha terrinha anteonte, morreu o Joãozinho com 93 anos de idade e deixou sua jovem viúva Maria de 82. Quer dizer que ela é jovem porque tem mais de 10 anos de diferença? Para com isso, isso é palhaçada. E eu vou dizer mais. Se eu pegar uma jovem viúva mesmo, de 30 anos de idade, que perdeu seu marido, vamos dizer, aos 45, eu vou dizer, tem que pagar, é muito caro. Porque o marido dela não morreu de morte morrida, como dizem por aí, não é? Ou foi assassinado, ou foi atropelado, ou foi doença grave. E a culpa da morte dele é da sociedade. Por isso, deve pagar a pensão para a sua jovem viúva, sim senhor. Porque ela tem o direito, a garantia dos seus filhos até 21 anos e dela mesma como viúva que era. Por isso, não dá para engolir esse sapo que eles estão contando aí de jovem viúva, viu? Vamos parar com isso. A discussão é muito maior em outros termos. É isso aí, pessoal. Quando vocês precisam efetivamente de lutar, é no seu sindicato.